Como é que é, fellas? Olha, vou gravar um bocadinho Vê lá se querem brincar com esta cena Fica Fica Querida, tudo bem Fica 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 Música 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 Fiquem cá E está tudo bem Fiquem cá Os teus filhos vem e vem Fiquem cá E está tudo bem 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 Fiquem cá Fiquem cá Legenda Adriana Zanotto